Pessoal, se liga nesse kit que a gente acabou de montar aqui pra um colega Ele tá iniciando na criação de peixe também E ele já com a preocupação com a falta de energia, né? O lugar onde ele mora lá, ele vai pra um sítio, uma chaca E ele nos pediu pra montar um kit pra ele Ele que trouxe todas as peças, olha aí, ó Pra dar uma olhadinha que tá pronta, até carregando É muito diferente do sistema do buia lá, do sistema do lodge Basicamente a mesma coisa que a gente montou A diferença é que o sistema dele vai ser um sistema híbrido, né? Vai ter a fonte carregando e vai ter o controlador de carga E um painel de 150 watts ali, ó A gente já fez tudo os aparatos, configuração Plano é que tá um dia chuvoso e nublado Não vai dar pra testar com painel Mas o sistema de proteção aqui já fez tudo, os disjuntores Agora eu vou ligar o inversor aqui, ó 123 volts ali e lá Disjuntores de saída, de entrada Aqui é o disjuntor da fonte, ó Olha lá O sistema de proteção contra a corrente, tensão alta Isso é bem chato com proteção Pessoal de proteção tem que ter ponto pra boca Ó, carregou E é isso aí, pessoal É... Ele tá lá num local bem isolado Ele tá iniciando Então Vai ser um dos problemas que ele vai ter Vai ser a falta de energia, né? É... Um dos detalhes A respeito da bateria Por enquanto ele vai iniciar com a bateria só Né? De 45 Aqui tá dando uma boa carga nela E por enquanto ele não vai instalar os painel Porque a ideia dele é colocar dois de 150 Painel filé esse aqui, hein Gostei dele, hein Olha só Acabamento Então por enquanto ele vai usar o sistema Com fonte inversor Já é uma segurança muito importante, pessoal É que a gente bate na tecla Não adianta você ter o melhor sistema Se você não tem seu sistema de backup, né? Com todos os amigos que a gente A gente aconselha e procura a gente A gente aconselha, né, pessoal Não fazer um sisteminha de backup A gente nunca sabe Quando vai faltar energia Eu já até fiz um teste com minha bomba aqui Já liguei nesse imbecilzinho aqui O bichinho é bem parrudo, hein Gostei Beleza, pessoal? Olha aí, ó Um trozinho de carga que eu não conheço Foi ele que comprou tudo Mas parece que vai dar conta Se não der conta A gente já conversou Quando vai comprar outro modelo maior Vai pôr nesse espaço aqui Então Basicamente isso Eu gostei bastante Do sisteminha Top demais Valeu Um abraço Até o próximo vídeo